Certo, precisamos da Eucaristia, ela é um dom do Senhor para nós, mas também precisamos lembrar dos irmãos e irmãs que neste momento ficam preservados de um possível contágio caso tenhamos aglomerações em nossas igrejas. Toca-me lembrar que em outros momentos a igreja já passou por situações parecidas, talvez nós no Brasil tenhamos vivido ou não tenhamos vivido nas décadas recentes situações assim. Mas lembremos dos países que estão em guerra ou que estiveram em guerra, lembremos de que o próprio Papa São João Paulo II foi ordenado apenas o bispo e ele na capela do palácio episcopal porque o país estava em guerra. A fé não acaba porque nós não podemos celebrar em alguns dias, algumas semanas juntos a Eucaristia. Antes ela pode ser fortalecida ainda mais, se nos colocamos em comunhão com os irmãos e irmãs que fora da pandemia não tem o privilégio que muitas comunidades tem de celebrar todos os dias. Lembremos-nos das nossas comunidades rurais, mesmo em nossa arquidiocese, algumas delas comissa uma vez a cada dois meses, em razão da dificuldade do número de comunidades e do número de sacerdotes para atender a todos. Sim, às vezes não se celebra a Eucaristia não só por causa da pandemia, às vezes a comunidade não tem a Eucaristia pela falta do ministro ordenado. Isso nos deve trazer algumas reflexões, devemos aproveitar esta situação de uma espécie de distanciamento da celebração Eucarística, Quando só podemos, a grande maioria só pode estar de modo virtual, de pensar como é que nós de fato estamos em sintonia com aqueles que vivem esta dificuldade e outras. Talvez de nossas casas possamos expressar comunhão com essas pessoas, enquanto acolhemos essa orientação de não participar presencialmente, mas também de algum gesto em direção ao outro, como por exemplo, quem são as pessoas que amo? Quem são essas pessoas? Como tenho cuidado delas? Tenho nesse período me manifestado por um telefonema, por uma mensagem? Quem são os que estão mais sofridos neste momento? Talvez possa existir algum familiar seu, algum vizinho seu, que em razão da situação da pandemia, esteja passando dificuldades E você pode ter alguma expressão de comunhão, a comunhão eucarística é a forma mais plena da comunhão com Deus, porque é o próprio Cristo que se dá a nós no pão eucarístico, mas ela é caminho para outras expressões de comunhão com os irmãos. Tudo que fizestes a um desses pequeninos a mil fizestes. Tchau! 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 Tchau!